Pelo menos três pessoas morreram e outras oito ficaram gravemente feridas num incêndio num lar de terceira idade perto de Sydney, na Austrália. O alarme soou durante a madrugada, quando dormiam no local mais de 100 idosos. 90 bombeiros e polícias participaram na operação de resgate e evacuação do lar.